Vem, gente, tá na hora. Poppy, a gente vai se atrasar por casamento real. Vamos casar. Tronco. O que foi? Ah, quer dizer, nós vamos casar a Bridget e o Gristle. É. Ah, porque seria estranho a gente se casar. É, muito estranho. Galera, que despedida de solteira irada. Ai, o cara à nuvem tá zoadão. Tico Diamante, você é a florzinha, garoto mais fofa. Olha, paizinho, eu sou uma florzinha, um homem. Caros amigos, estamos reunidos aqui hoje para... Parem o casamento! Eu sou o John Dory, o irmão afastado aqui do tronco. Quê? Barraco, pipoquinha de ankles. Você é o cara da Brown Zone. A gente tava ouvindo agora. Tronquinho! Mas isso tudo aí é passado. Tronco, por que você não me contou que tinha um irmão secreto? Corrigindo? Ele é um ex-irmão. Meus irmãos se mandaram e nunca mais voltaram. Tronco, é falta de Sink. A gente cresceu e só tem um caminho a ser seguido. Pé na estrada. Tronco, tá na hora de achar os outros irmãos pra reunir de nova banda. Hora dos Brows! Vai ser a maior reunião familiar de todas. Brown Zone 2.0, reunião Brown Zone. Brown Zone é a Irmandade Reunida. Brown Zone, cadê os Brows? Sei lá, vamos achar eles! Beleza! Tico, tronco, bote esse cara aqui que eu não conheço. É o quê? Cintura musical! Aê, Tico, tá vendo aquele botão ali? Aquele botão que eu tô aqui me coçando pra não apertar? Aperta. Ah, mas é! Uau! Agito demais é o bicho! Ah, que viagem! Tico, 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 tico